O agente da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagos, o CIG, da Polícia Civil, deram cumprimento a um mandado de prisão a um homem de 60 anos, condenado pela prática do crime de estelionato. O crime ocorreu no ano de 2014, quando o autor conseguiu que um casal de idosos e o tocasse a procuração com poderes para representá-los. Se você não entender, eu vou traduzir. Esse canalha, esse espertão, esse esperto, esperto pra caramba, foi lá e passou a lábia no casal de velhinhos e assinou a procuração onde dava total poder para ele representá-los. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Adivinha o que aconteceu. Hã? Deixa que o Albert Silva conte pra gente. E olha só, Israel, outra ocorrência também registrada no plantão policial, porque na manhã de ontem os agentes da Sessão de Investigações Gerais, o CIG, aqui em Três Lagos, deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 60 anos de idade. Ele é condenado, Israel, pela prática de crime de estelionato. Esse crime ocorreu no ano de 2014, quando ele conseguiu que um casal de idosos fizesse uma procuração para que ele tivesse poderes para representá-los. Aí começa toda essa história, viu? Dessa posse, esse homem obteve vantagens em dinheiros, através de pagamentos, de contas pessoais, utilização de cartões bancários para compras, contraindo empréstimos em seu benefício. Esse homem também ainda transferiu uma propriedade, olha só, uma propriedade para o seu nome, viu? Tinha dois terrenos, então essa propriedade aí, que pertence aos idosos, foi transferida aí para esse homem, um prejuízo de quase 50 mil reais, desses valores que foram na época, no ano de 2014. No final do processo, ele foi condenado a uma pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, após o julgamento de todos os recursos que foram aí apresentados pela defesa. A condenação foi mantida, sendo então expedido aí o mandado de prisão pela segunda vara criminal aqui de Transagoas. Isso aconteceu aí na última segunda-feira. Então ele foi preso, viu, encaminhado aí à Penitenciária de Segurança Média para início de cumprimento da pena. Portanto, uma tremenda de uma maldade que esse homem fez. Acabou aí fazendo toda essa maldade aí com esses idosos, mas saiu a condenação e ele segue agora a disposição da Justiça, Israel.